Torta montada, olha que coisa mais linda Mas quando eu resolvo gravar, acontece que as coisas saem do eixo Mudou minha vida, sabe? Jesus e seus doze discípulos Quase devocional dela, a mãe tá cansada Olá, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal Agora são seis horas da tarde, quase noite Tá começando a escurecer agora E hoje eu vou gravar a nossa rotina da noite pra vocês Lá no Instagram o pessoal pediu muito pra que eu gravasse a minha rotina da noite Mostrasse a rotina com as crianças, a organização Porque aqui na minha casa a organização do próximo dia começa hoje, né? Sempre começa na noite anterior a organização da manhã E isso tem transformado a minha vida, transformado a minha rotina Tem deixado a minha vida muito mais prazerosa, muito mais gostosa Então hoje eu quero dividir um pouquinho disso com vocês Como que eu geralmente faço E eu começo essa rotina geralmente à tarde, até mais cedo do que agora Porque o meu marido chega do trabalho por volta das seis horas Mas hoje ele vai sair do trabalho, ele vai primeiro pra natação e depois vem pra casa Então por isso que eu tô começando um pouquinho mais tarde Mas, resumidamente, eu começo a preparar a nossa rotina já à tarde Preparando uma mesa de jantar que geralmente é um café Eu nunca faço assim aquela comida janta mesmo, sabe? É pãozinho, são coisas assim É petiscos, né? Não petiscos Sanduíche, snacks que a gente come E pro jantar de hoje eu vou preparar uma torta de frango de liquidificador Eu já fiz aqui o frango Ó, tá aqui o franguinho Eu já temperei Ó, meu forno tá até apitando porque eu coloquei a esquentar É... e aqui, o que que eu fiz? Eu coloquei 500 gramas de peito de frango Cozinhei, desfiei e temperei Aí eu temperei ao meu gosto Mas você pode temperar aí de qualquer forma Eu coloquei molho vermelho, coloquei creme de leite também Pra deixar bem cremoso E essa é a forma que eu mais gosto de fazer Então com o recheio preparado, o frango preparado Agora eu vou bater a massa no liquidificador Pra montar essa torta e colocar ela pra assar Bora! Então pra massa a gente vai precisar de 3 quartos de xícara de óleo Pode usar óleo de coco também 2 ovos 250 ml de leite Sal a gosto E 1 xícara e meia de farinha Eu tô usando uma mistura de farinha sem glúten Mas você pode usar farinha de trigo normal, tá? Por último, 1 colher de sopa de fermento Mas esse eu vou adicionar por último Depois de eu bater isso aqui Agora é só fazer a montagem disso aqui A gente vai colocar metade da massa no fundo Coloca o frango e depois coloca o restante da massa Torta montada Agora eu vou levar no forno a 200 graus por 35 minutos E um pouquinho antes eu vou tirar pra colocar fatias de queijo Em cima e dourar Música 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 Uma coisa que eu amo fazer É mesa posta Olha que coisa mais linda Música 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 inclusive. Ficou a coisa mais linda a mesa. E eu vou usar hoje também no nosso jantar. Olha o guardanapo. Que perfeição. Coisa mais linda do mundo. Essa coleção de outono. E aí, pra dobrar o guardanapo é bem simples, ó. A ponta que você quer que fique aparecendo, você vai dobrar aqui, ó. Então, eu vou dobrar em direção a ponta que eu quero que apareça. Vou deixar assim um triângulo. Pego essa pontinha e ponho pra cá. Tão vendo? Faço a mesma coisa aqui. Vai ficar assim, um quadrado. Pego essa ponta, jogo pra cá. E essa ponta jogo pra cá. E assim fica a dobra do meu guardanapo. Olha que lindo. E o passarinho fica aparecendo. Aí eu vou pegar um prendedor de guardanapo. Vou prender aqui em cima, ó. Olha que perfeição. Que coisa mais linda. Olha que coisa mais linda. Tá maravilhoso, né? Oito horas da noite. Hoje a nossa rotina noturna atrasou. Normalmente, esse horário as crianças já estão tomando banho. A Théo já tá na cama. Mas quando eu resolvo gravar, acontece que as coisas saem do eixo, né? A gente ficou lá fora até agora. A Théo ficou brincando. A gente ficou lá fora. A gente ficou conversando com a minha vizinha. Aí ela acabou vindo aqui, jantou junto com a gente. E por isso que eu acabei nem filmando pra vocês no momento que a gente tava comendo, porque ela tava aqui junto. Foi super gostoso. Ih, amor! A torta ficou boa? Não. Ficou excelente. Ó, o pessoal gostou. Tá provada a torta. Façam que fica boa. Então agora são oito e quinze. E eu preciso organizar aqui as coisas pra amanhã. Sabe? Eu gosto sempre de já deixar tudo organizado pro dia seguinte. Enquanto eu vou organizar as coisas aqui em baixo, o Théo vai subir junto com o papai pra tomar banho. Sai a mesa do jantar e já entra a mesa do café da manhã, ó. Eu vou usar os mesmos apoios de prato porque não sujou. E uma coisa que muita gente pergunta é se não corre o risco de passar bichinho. Mas nós detetizamos a casa. Então, não corremos este risco. E aí eu gosto já de deixar assim, ó. Tudo na mesa, tudo organizadinho. Porque se eu não faço isso, essa organização, amanhã de manhã a gente toma café de qualquer forma. A gente não senta à mesa. Sabe? Assim, fica tudo... Parece que tá tudo atropelado. E aí eu sinto que o nosso dia já não começou legal, já não começou direito. E isso me faz mal. Então, essa organização pra mim mudou minha vida, sabe? É primordial pra que eu comece o dia já tomando café com calma, relaxando, aproveitando o momento e não só na correria. Porque o nosso café da manhã ele já é muito corrido. A gente precisa tomar café da manhã muito rápido porque eu levo as crianças na escola. Então, eu acordo às 5h20 da manhã. Posso filmar pra vocês outro dia, inclusive, a minha rotina da manhã. Mas eu acordo às 5h20 da manhã, faço meu devocional, preparo mesa, arrumo as crianças pra ir pra escola e preciso sair cedinho pra levar eles. Tu vai dormir aí em cima hoje? Sim. Que gatinho. Papai, deu banho em você? Sim. É mesmo? Sim. Tava no banho, tava de cabelo molhado e acho que eu não doi banho. E tu vai dormir aí? E tu escovou o dente? É mesmo? Tem certeza que tu vai dormir em cima? Vamos escolher uma história de Jesus e seus 12 discípulos. Jesus ensinou seus discípulos a orar e mostrou a eles o quanto Deus amava a cada um deles. Boa noite, filho. Boa noite, mana. Mana? Boa noite, cara. Boa noite, cara. Bom, a regra aqui é clara, cozinha, dorme e limpa. Então, limpei toda a cozinha da janta, coloquei louça na lava-louça, programei o café, então amanhã, 6h20 da manhã, o café passa. Deixei aqui a mesa já pré-pronta, só a parte da comida, mas a mesa já tá posta, isso aqui facilita demais a minha vida. Então, fica a dica pra vocês, se você gosta de tomar um café com calma, apreciar um café com a sua família, essa organização aqui, ó, muda a vida, porque a gente não começa o dia atropelando as coisas, sabe? Então, eu amo. E essa louça aqui, já até mostrei pra vocês, mas é da mesma empresa, ó, Thaís Dia Home Decor, coisa mais linda, olha, foi por você, foi por amor. Maravilhoso! Sossô, antes de dormir, faz o devocional dela. Essa daqui, ó, é a Bíblia 365 para Corajosas. E ela gosta, né, filha? Tem a Bíblia e tem o livro também, ó. O livro é da mesma autora, né? Mas esse aqui é livro. Corajosas, os contos das princesas nada encantadas. Aí ela tem os dois. E aí, todas as noites, ela faz o devocional dela. Vocês lembram desses quadros, gente? Que era meu lá do Canadá? Eu lá tô comandando isso aqui, não sei o que você trouxe. Eu trouxe porque eu pretendia usar em algum lugar, mas não coube em nenhum lugar. E aí ela quis usar no quarto dela. Você tem que pinturar. Eu vou pindurar. Boa noite, filha. Boa noite. Nove horas da noite. A mãe tá cansada. Ai, gente. Acabei de colocar Sossô no quarto dela. Hoje a rotina foi um pouco atrasada, como eu falei pra vocês. Geralmente, o Theo já tá na cama às oito. A Sossô, oito e meia, já tá na cama. Hoje foi... Deu uma atrasadinha. Mas tudo bem, né? Faz parte. A gente não tem uma coisa engessada. E agora, ter tudo pronto. Cozinha pronta. Eu vou tirar minha maquiagem. Fazer minha rotina da noite. Tomar meu banho. Depois eu leio um livro. E o Sisa, geralmente, esse horário, ele tá comigo também. Já na cama pra gente ler juntos. Ter um momento juntos. Mas hoje, ele foi fazer bike. Porque ele tava com treino atrasado. Hoje, porque eu resolvi filmar a rotina, saiu tudo da rotina. Mas tudo bem, né? Acontece. Então, ele tá fazendo... Foi fazer o treino de bike dele. Que ele tava com treino atrasado. E é isso, gente. Vamos lá. Que eu quero deitar logo. Deixa eu aproveitar e mostrar os produtos que eu uso na minha rotina noturna. Eu uso essa água micelar aqui, ó. Pra tirar a maquiagem. Mas a minha Dermato indicou a da Bioderma. Então, quando acabar esse daqui, eu vou comprar a da Bioderma. Aí, pra lavar o rosto, eu estou usando esse gel de limpeza aqui, ó. Eu usava antes este sabonete. Porém, como agora eu comecei o tratamento com o Roacutan, eu abandonei este aqui e agora estou usando este gel de limpeza, que é pra peles sensíveis. Porque quando a gente usa o Roacutan, a gente sabe que a pele fica mais fina. E qualquer produto muito agressivo, né? Vai danificar a pele. Vai deixar a pele ainda mais sensível. Então, é isso que eu uso pra lavar o meu rosto. Depois, este aqui, ó. Que é o Azelan. Eu uso esse Azelan aqui. Por enquanto, enquanto estou fazendo o meu tratamento com o Roacutan, são esses produtos que eu estou usando. Eu uso o Invisalign, que são essas plaquinhas aqui, ó. De alinhadores. É um aparelho. Diferente daquele aparelho tradicional, ele é um aparelhinho mais discreto. Tá vendo, ó? Você vai no dente. Então, eu gasto um tempinho também fazendo a higienização do meu dente. Depois de cada refeição, eu escovo o dente, passo o fio dental e higienizo a plaquinha também. Então, eu pego a escova, escovo com pasta de dente a plaquinha. Depois, eu venho com essa espuminha aqui, ó. Essa daqui, eu só coloco uma ou duas vezes no dia. E aplico pra deixar bem higienizado, sabe? Aí, eu coloco. Ai, gente. Quando troca a plaquinha, parece que o dente fica tudo mole. Ó. Aí, pra assentar bem certinho o aparelho, eu pego essa borrachinha e eu mordo, ó. E assim fica o aparelho. À noite, eu também coloco as borrachinhas aqui no dente. Coloco aqui em cima. Isso aqui é pra ajudar a puxar os dentes pra trás, pra fazer essa movimentação, né? O de cima vai um pouco pra trás e o de baixo vai um pouco pra frente. Porque os meus dentes precisam fazer essa movimentação. Nem todo mundo usa isso, tá? Eu uso porque é o meu caso específico. A minha dentista é a de Wainville. É a Gi. Eu vou deixar o Insta dela aqui, ó. Pra vocês verem. Ela é maravilhosa. Fantástica. Uma pessoa incrível. Além de ser uma pessoa incrível, é uma profissional excelente. Ela é especialista em invisalign. Entende muito sobre o assunto. E é ela que está cuidando do meu sorriso. E o meu tratamento, ele vai durar aí mais ou menos uns dois anos. E se eu fosse fazer o tratamento com o aparelho tradicional, aquele de ferrinho, eu iria usar mais ou menos uns quatro anos. Então, assim, vai me poupar muito tempo. E ele fica assim, ó. Ele fica discreto, mas óbvio, é um aparelho, né? Dá pra ver que é um aparelho. Mas, ele tem... Eu uso esses attachments aqui, ó. Nem todo mundo usa. Tem gente que só usa a plaquinha sem ter a tátima nenhum. O meu caso que é um pouco mais complexo, eu preciso usar. Uma coisa que a Medermato pediu pra eu parar de fazer é lavar o rosto no banho. Porque no banho a gente lava o rosto com água quente. E isso é péssimo pra pele. E outro fator é que eu não sei se vocês já se ligaram, mas quando a gente toma banho, geralmente a gente seca o rosto com a toalha que nós secamos o corpo. E essa toalha, ela passa, assim, em todo tipo de lugar, né? Nos lugares mais sujos. E aí você tá lá passando no teu rosto. Então, isso eu parei de fazer, né? Agora eu lavo aqui na pia com água mais gelada. E depois seco com a toalha de rosto. E aí você tá lá passando na pia com água mais gelada. 9h44 da noite. E agora eu vou ler algumas páginas do livro Mulheres Improváveis. Esse aqui que eu mostrei pra vocês. Eu tô um pouquinho rouca, porque eu tô meio gripada, sabe? Então tô com um pouquinho de tosse, enfim. E aí agora eu vou ler, vou descansar. E aí eu quero saber de você. Você já tem uma organização noturna? Algo que te faz agilizar a vida? Se tu tem, compartilha aqui pra gente saber, pra ajudar mais pessoas. E não esquece de ir lá me acompanhar no Instagram, porque lá sempre tem conteúdo em tempo real. Não sai do vídeo sem deixar o like. Se inscreve se ainda não é inscrita por aqui. Um super beijo, fiquem com Deus. E tchau!